Um set de vendas na internet queria cobrar os valores do transporte, mas multa de um cliente que desistiu da compra durante o direito de arrependimento. O Supremo Tribunal de Justiça levou o pedido. Comprar pela internet é uma prática comum para Caio. Ele aproveita as facilidades da rede de computadores para comprar de tudo, desde livros até óculos de sol. Sempre comprei roupa, acessórios e livros. Mas a última compra feita por ele não foi tão satisfatória. O site internacional informava que o prazo de entrega era de 90 dias. Passado o período, o estudante reclamou e quatro meses depois ainda não recebeu a mercadoria. Deram sugestões, se eu queria o óculos ou o reembolso. Eu falei, não, eu quero o óculos. E foi passando, aí estendeu mais de 60 dias e fui esperando. Nada, até que eles me mandaram um e-mail, o vendedor mandou um e-mail falando que optou pelo reembolso. Aí nem o óculos e nem o dinheiro chegou. Esse advogado explica que em casos de compra pela internet, o código de defesa do consumidor é claro, prevê no artigo 49 o direito de arrependimento. Você fazendo compras que não estejam no estabelecimento comercial, a princípio não vendo o produto, a ideia é essa de você não estar analisando o produto, dentro de sete dias você pode cancelar, se arrepender e não precisa nem justificar. Tem um motivo específico para poder explicar qual o motivo do arrependimento. Não é necessário. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, chegou o caso de uma empresa do Rio de Janeiro, responsável por um site de compras na internet. Ela queria cobrar do consumidor uma multa e ainda as despesas do frete para a devolução de um produto. Para o relator, ministro Mauro Campo Belmarques, este ônus é do comerciante. Os ministros da segunda turma entenderam que em caso de arrependimento, todo e qualquer custo em que o consumidor tem incorrido deve ser ressarcido para que ele volte à exata situação anterior à compra. Por isso, o pedido da empresa foi negado.